Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Prontinho, gente, para mais um vídeo? Hoje é uma dica básica, mas que não pode faltar, principalmente para o Volta às Aulas, tá? Vocês vão estar vendo no kit que eu vou estar montando, que eu já estou montando, gente, é a tiara adaptável. Ela é o modelo 2 em 1, que você pode oferecer para clientes, tá? Eu coloco ela assim, olha que lindo, na tagzinha, você pode oferecer a cliente a oportunidade de usar o laço no bico de pato e no arquinho. Então, é o modelo 2 em 1, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona, para quem ainda não conhece. Isso aqui é um laço boutique, olha que lindo. O vídeo desse laço aqui é o anterior, vou deixar o link, é o modelo número 1 da coleção Volta às Aulas e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Aqui tá a tiara adaptada, ó, e eu vou mostrar como que eu faço para estar colocando. É de baixo para cima, tá, gente? A posição correta. Você pode estar mostrando isso aqui, ó, prontinho. Já coloquei o laço no arco, não solta, ó lá, não balança, fica bem fixo. Vou deixar aqui. Vou mostrar agora esse outro modelo. Esse aqui é o vídeo que vai estar entrando amanhã para vocês aqui no canal. É uma brincadeira com as fitas, gente. Olha que coisa mais linda que ele fica. E no arco ele vai ficar assim, ó. Vou colocar no arquinho para vocês verem ali, ó. Você coloca o bico de pato passando aqui dentro, tá? Dessa fita. E você arruma e prontinho. Olha lá. Você pode sacudir, balançar. O laço tá muito preso. Porque essa forma aqui é a correta. Para poder estar fazendo a adaptação. Então, vamos lá ver como que é feito. Para encapar o arquinho dessa forma aqui, ó. Eu vou precisar do arquinho de dentinho. Também pode ser feito no arco comum. Eu vou encapar ele com a cola quente, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui, a pouco mais de um dedo. Eu passo a cola quente. E dou uma espalhada com o bico, onde vai dar um aquecido. Eu já ensinei a encapar desse jeito. Se você ainda não viu, o vídeo tá aqui no canal. Eu postei esses dias. Agora aqui eu vou fazer um acabamento, ó. Vou cortar. Aqui eu tô trabalhando com dois pedaços de fita. Um eu tô encapando, o outro fazendo o acabamento, hein. Vou virar aqui. Vou fazer isso aqui. Ó. Ok. Agora eu vou passar a cola quente aqui, aqui e aqui. Eu vou vir espalhando com o bico, tá? Agora eu pego a fita número dois e vou cobrir. E vou passar o dedo pra fixar bem ali, viu? Gente, eu agora não encapo mais o arco com outro tipo de cola, tá? Esse jeito aqui me deixou bastante satisfeita. Mas espalhando com o bico. Pra não ficar alto. Então, ó. Novamente. E vou encapar até lá no final. Dessa forma aqui, ó. Ok. Agora, prontinho. Aqui eu vou cortar um pedacinho de sobra, tá? Aqui ele vai virar aqui pra trás. Vou fazer esse acabamento. Deixa eu tirar esse fiapo aqui. Ó, aqui eu jogo pra trás. Espalho. Vou dobrar. Ó. Passar um pouquinho de cola aqui. Colocar um pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é só pra poder contornar. Vou selar. Agora eu viro. Cola aqui. Cola aqui. Então, ó. Pra cá. E agora, pra cá. Agora eu vou dar uma boa selada aqui com o isqueiro. Ali. Pra fita ficar com esse acabamento. E agora nós vamos colocar o pedaço da número 9. Então, pra fazer esse acabamento aqui, nós vamos usar um pedacinho da fita número 9. Na medida. De 7 centímetros, gente. Tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Na altura de 15 centímetros. Ali, ó. O 15 bateu aqui. Vou botar um alfinete pra marcar. Aqui é o 15 centímetros. É lá. Vamos virar. Aí eu vou pegar. Cola quente. Vou passar aqui. Desse lado. Vou pegar a ponta. Vou, ó. Fazer isso aqui. Pra aderir bem a cola, tá? Tá vendo? Se eu tirar esse alfinete, que só serviu pra marcação. Agora, cola secando um pouquinho. Nós vamos dar a primeira volta. Aqui, não pode colar, tá? Cheguei aqui, na parte de baixo. Nós vamos passar novamente a cola. Aí, eu vou puxar, tá? Normal. Eu não coloco muita força, mas também não deixo frouxo, hein? Vou dar a segunda volta. Aqui, ó. Segurando. Aí, aqui. Ficou um excesso. Tá vendo? Ó. Um pouquinho de fita sobrando. Então, eu vou tirar. Tá? Com a pontinha de nada. Vou selar bem, ó. Agora, eu pego a cola quente. Vou passar aqui nessa ponta. E venho aqui, ó. Eu faço isso. Trago aqui pra trás, gente. Tá? Vou pegar novamente o isqueiro. Vou dar uma boa selada. Quando você sela, a fita acaba grudando também na outra, né? Ali. Aí, eu pego a cola quente. Passo aqui nesse acabamento. E coloco essa etiquetinha. E coloco essa etiquetinha aqui, ó. Da Ângela. Da ADA. Olha que lindo que fica. O acabamento. O arquinho encapado. Vamos fazer o teste agora, gente? Vamos ver como que ficou. Deixa eu pegar um lacinho aqui. Olha, não perca essa dica aqui. Eu tô apaixonada nessa brincadeira. Olha que lindo. Super fácil de fazer. Vai tá aqui amanhã no canal, tá? Pra colocar sempre de baixo pra cima, ali, ó. Ó. Colocar bem pra vocês verem. Olha lá. Então, prontinho. Tá? Ó. Fui com cuidado, porque ainda tá secando. E já tenho mais um modelinho. Dois em um aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Que lindo que ele fica. Tá aqui. Mais uma super dica. Olha esse azul. Não tô resistindo, tá? Tem vários aqui do lado. Olha que escândalo. Esse lacinho aqui, ó. Tá entrando. Tem muitos modelinhos, gente, aqui, tá? Muitos, muitos mesmo, ó. Brinquei com as cores. E também vou fazer fora o chicolai. Tá aqui uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês produzam bastante. E até o próximo vídeo. Com a esperança renovada, com os sonhos, com a garra, perseverança. Gente, só vai dar certo se a gente fizer diferente. As coisas só acontecem pra quem tá em movimento. Então, ó. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau. Tchau.